Olá, vocês estão bons ou não? Seja bem-vindo ao canal do GIGO, o melhor canal de promoções do Brasil. Temos o maior Discord, são 25 mil pessoas caçando promoções o tempo inteiro, tem até empresas postando promoções no nosso Discord. Assim como o nosso Twitter, links na descrição. Seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu like. Resumindo, nós pesquisamos o mercado e tentamos ajudar uns aos outros em contarem os melhores preços do momento. Cabe cada um decidir se compensa ou não comprar tal ou qual produto. Estamos aqui na Terabyte, Terabyte traz para a gente nessa tarde de quinta várias promoções interessantes. A gente já começa com o Atom 320GE, quem não sabe? Mesma coisa do Atom 3000G, o que muda é 100 MHz a menos na Vega 3, não vai fazer diferença alguma. Cara, basicamente o Atom 3000, com relação à arquitetura e à mesma arquitetura, o que muda é que ele é bloqueado para o overclock, só vai operar em estoque. Então, quem não vai fazer o overclock, pode ser interessante, está saindo a 329. Principalmente agora, no momento de escassez de gráfico integrado, você não consegue encontrar nada no preço razoável. 329, se você for revender esse produto, você vai conseguir mais ou menos esse preço. Então, um tipo de produto que você não perde dinheiro. Qual que é a ideia? Dois núcleos, quatro threads, um processador bem fraco, gráfico integrado, Vega 3. Mas dá para jogar jogos bem leves, tipo um CS, um Valorant, um Fortnite, um modo desempenho, um Free Fire, um emuladorzinho de Nintendo. Dá para fazer alguma coisa com jogo leve, até você conseguir comprar uma placa de entrada, uma 1050, uma 1650, uma 1060 também. E depois você troca o CPU, pega um CPU melhor. Então, a ideia desse processador é para quem vai montar um PC com um baixo orçamento, tem que gastar pouco, você pega ele e aos poucos vai melhorando o seu PC, beleza? Temos também a 320 da Galaxy, continuou na promoção por 369. Placa já vem atualizada para a geração Ryzen 3000, tá bom? Um ponto aí para você. A gente tem também, cara, a Biostar A520MH. Alguns me perguntam, bom, qual é a diferença da A520 para a A320? Basicamente, suporte a CPUs. Em termos de poder e arquitetura, são semelhantes. Só que a A520, ela suporta os novos CPUs da AMD, que é a geração 4000 e 5000. E também mantém um suporte a geração 3000. Só que os CPUs mais antigos, o Ryzen 1000, o Ryzen 2000, as APUs 2000 e 3000, não vão funcionar na A520. Então, é 3100, 3300, 3500, 3600. E A520, a gente recomenda Ryzen 3 e Ryzen 5. A geração 4000, gráfico integrado, vai funcionar o 4300GE, 4350, 4650. A geração 5000, a gente recomenda colocar nela o 5600G e também o 5700G. O pessoal fala que o VRM está aguentando. Agora, APUs mais antigas não rodam, geração 1000 não rodam, geração 2000 também não rodam. Então, é basicamente a mesma coisa de uma A320, só que para os novos CPUs da AMD. A AMD que fez esse lançamento. Está saindo por 469, 100 reais mais caro. A proposta dela é ser uma placa custo-benefício barata para o 5600X, para o 5600G, mais ou menos o perfil desse produto. A gente tem a MSI B550 Prodash, que ela vai vir sem a caixa comercial, então ela vai vir dentro de uma embalagem. Essa embalagem vai vir em volta com o papel bolha, vamos fazer de tudo para ela enxergar intacta. Mas fica tranquilo, tem um ano de garantia direto na terabyte. A MSI no Brasil dá dois anos de garantia nas suas placas, um total de três anos de garantia. Bom, essa placa eu estudei aqui na tabela de VRM dos experts e o que acontece? É uma placa B550 básica, então tem seis fases de VRM, 4 mais 2, então não é uma placa muito robusta. Então já deixo isso avisado. E a questão de amperes aqui de VRM está em análise, então está difícil a gente dar uma posição sobre essa placa. Eu vou pegar aqui o modelo da B550 semelhante em termos de fases, pelo menos de estrutura. Então nós vamos pegar a bazuca, só para a gente avaliar a questão das fases, que a bazuca é próxima. Eu não estou falando nem que é a mesma coisa, ela é próxima porque tem seis fases. A bazuca, ela aguenta até 125 amperes, está vendo? E eu vou considerar o motivo de segurança entre 100 a 75 a Prodash, que eu acho que menos do que isso não vai ser. Se a gente considerar de 100 a 75, as recomendações são assim, Ryzen 9 em estoque e Ryzen 7 em overclock para 100 amperes. Quando você pega 75 amperes, Ryzen 5 em overclock e Ryzen 7 em estoque. Então eu vou tratar essa placa como 75 amperes de segurança. Então o que vai acontecer? Ryzen 5 5600X pode overclockar, 5600G pode overclockar. E qualquer RAPU pode fazer overclock, principalmente no gráfico integrado, mesmo o 5700G. Gráfico integrado no 5700G vai rodar e pode fazer overclock no gráfico integrado do 5700G. Overclock, evita overclock em Ryzen 7. O Ryzen 7 5800X vai rodar tranquilo nela, sem nenhum problema. Então é isso, é overclock em Ryzen 5 e overclock nos gráficos integrados. É estoque o 5800X. Está aí 569, tem um PCI Express blindado, é uma placa interessante com relação ao custo-benefício. Veio um dissipadorzinho no VRM. Placa de entrada da MSI B550, mas tem uns 3 anos de garantia e tem dissipador. A gente tem aqui também o gabinete Galaxy Nebulosa, que incrível que pareça, ainda tem estoque, ainda está na promoção por 269. E apesar de ser mini, o seu gabinete tão grande, ele comporta placa de vídeo até 34 centímetros, 345 milímetros, que é uma coisa sensacional. Inclusive também comporta air cooler de até 15 milímetros. Então até o próprio Gamax cabe dentro desse gabinete. Interessantíssimo isso. E gabinete mini tower a gente recomenda para a placa micro ATX, que é a maioria. Onde você vê assim, M-A-T-X, está vendo assim? Começa também a M-A-T-X, vai caber dentro desse gabinete tranquilamente. Ele está 269 e também ele vai ter suporte para water de 240 milímetros, tá bom? A gente tem também esse gabinete da Redragon, que é o Skyfire também, ele já é mídia, um pouquinho maior. Ele está sendo a 312 e com porta lateral, não vem fã. Isso aqui é uma imagem apenas lustrativa, é só a caixa, tá bom? A gente tem também o gabinete Wheeljack, que é um famoso por ter filtro frontal. Então quando a gente observa ele, ele tem uma tela, depois do vidro, para filtragem da poeira. É muito eficiente contra a poeira, é uma caixa de vidro que muita gente curte. Está aí para você por 337. A gente tem esse teclado mecânico aqui da HyperX, o Mars. E eu pesquisei um pouco sobre ele, ele tem um switch Otemur Blue. E é um switch meio barulhento, mas porém bem eficiente. Ele tem até 50 milhões de toques de garantia. Cara, isso é muita coisa. 50 milhões de toques, isso é toque pra caramba, cara. E assim, ele tem a construçãozinha de alumínio mais robusta e tem o descanso de mão. Gostei, cara. A HyperX, ela capricha nos seus produtos por 349, um preço bem razoável. Tem um T-Ghosting, tem aquela tecnologia que se você apertar todas as teclas ao mesmo tempo, ele consegue definir o comando de todas simultaneamente, sem nenhum problema. Então, um bom produto, principalmente por ser HyperX, está 349. A gente tem aqui RX 560 Bios D, que é uma placa bem básica, uma placa de 2016, tá? Então não esperem muita coisa. Uma placa mais pra 720p, ela roda alguns jogos em 1080p. Então, é tipo um super, um mega gráfico integrado. É um gráfico integrado bem melhorado. Basicamente, é isso que é essa placa. Ela tem 4 GB de VRAM de DDR5. Isso aqui é interessante pra fazer live de jogo leve. Tipo Fortnite, Valorant, CS, Free Fire, Rainbow Six. Dá pra fazer live desses games aí nessa placa, tranquilo. A versão Bios dela é capada, então ela é limitada com relação à quantidade de shaders e de clock. Porém, o Casual Gamers fez aí, cara, um review dessa placa explicando como libera os shaders e como faz o overclock. E no overclock, ela ganha bastante performance, encostando até mesmo numa 1.050, ganhando bastante performance. Então, tá aí. Ela tá custando 999. Nesse valor, no Brasil, tá? Sendo a única placa que você encontra nesse preço, que ainda é razoável. No AliExpress, você tem a opção da 1.060 de 3 GB usada e com o PCB novo oscilando nas faixas entre 1.100 e 1.500 reais. A 1.060 é uma placa superior, bem superior a 560. Mas nova no Brasil, com nota fiscal e garantia, realmente a 560 tem sido aí a salvação do pessoal nessa casa dos 1.000 reais. A gente tem as placas RTX 3000 em promoções na terabyte. A pallet é uma fabricante da Taiwan, é uma fabricante grande que, inclusive, fabrica placas para a própria Galax, Game Ward, entre outros fabricantes mundo afora, tá? Então, a Galax, que todo mundo elogia, quem fabrica o chip da Galax é a própria pallet. Tem dois anos de garantia direto na terabyte, uma coisa importante se mencionar. O pessoal tem falado muito bem dessa placa, tá? Inclusive, estão para aumentar essa garantia no Brasil, vão investir no nosso país, então é mais uma marca que quer se consolidar no mercado nacional. Sobre placa de vídeo, a gente está numa tendência interessante de melhora do cenário, então avalia bem o seu momento de compra. A 3060, ela é, assim, em torno de 10% de diferença da nova 6600 XT que entrou em pré-venda, o pessoal vai receber daqui a um mês. Essa placa você recebe mais rápido, eu comprando aqui na Tera, porque tem estoque da 3060. E com relação a alguns atrasos que ocorreram semana passada, eu entrei em contato com a empresa, foi uma coisa atípica que eles já estão solucionando, a gente pede desculpas para você. Então é mais ou menos 10% a diferença da 3060 para uma 6600, você tem que avaliar o seu melhor momento de compra. E a vantagem das placas de NVIDIA vai ser a questão do Broadcast e do Ray Tracing, está melhor dimensionado para essas placas. Em 1440p, essa placa chega próxima da 6600 XT. Bom, a gente começa com esse modelo OneFan, está saindo para 3999, você tem o modelo do OneFan para 4169, e você tem a 3060 Ti, que já é um outro patamar de performance de uma placa mais forte, é uma placa que, no caso, é 20% de performance a mais comparado à 3060 comum. Já é uma placa que é 10% de performance a mais quando a gente compara a 6600 XT. Essa está saindo a 4899, um poder próximo do que seria uma 2080 Super, que era a segunda placa mais poderosa até o lançamento da ZRTX 3000 ano passado. A gente tem a 3070, saindo por 5999, para fechar o vídeo a gente tem a 3080, saindo por 7999. Deus abençoe a sua vida, se liga, não liga, tamo junto, deixa seu like, se inscreve e até a próxima.